Olá, olá! Diretamente do Lago de Braz, esse lago maravilhoso, o lago mais fotografado da Itália. Estamos aqui num passeio de barco com o meu atleta olímpico, remador profissional. E vamos mostrar tudo pra vocês do nosso passeio, as dicas, então fiquem ligadinhos aí. Vai logo deixando um like, tá bom? E roda a vinheta! Para chegar nesse lago, saindo de Milão, você leva umas 4 horas e meia de carro. Saindo de Verona, são só 2 horas e meia. De trem, a duração da viagem pode ser mais rápida ou não, depende se o trem que você pegar for parar em mais ou menos cidades. Lembrando que quanto mais o trem para, mais barato ele costuma ser, já que a viagem fica mais longa e vice-versa. Caso você queira ir com o transporte público, você pode ir de trem até Bolzano e de lá pegar um ônibus até Braz. Se você for pra lá de carro, duas dicas muito importantes são. Primeiro, reserve o estacionamento online com antecedência, eu vou colocar o site aqui na descrição do vídeo. Reserve online porque as vagas são limitadas e, principalmente no verão, elas se esgotam alguns dias antes. A dica 2 é, chegue cedo. A rua que leva até o lago é literalmente fechada, das 9 e meia da manhã até as 4 da tarde. Ou seja, você não tem acesso a entrar nesse horário, só fica aberta a saída pra quem já tá lá dentro do lago. Estamos aqui chegando já bem pertinho. Meu Deus, um minuto do estacionamento pra cá, né? É, sim. E já dá pra ver aqui um pouquinho o lago. Preparado pra ver o lago mais fotografado da Itália? Sim. Sempre faço as perguntas pra ele. E agora uma informação a mais, com uma participação especial do Paulo. Daqui se vê o fundo de Dolomitas, que são uma cadeia montanhosa extensa, bem peculiar por causa da coloração e do formato da parte superior delas. O ponto mais alto delas passa de 3 quilômetros de altitude. Olha aqui, é subida e descida o tempo todo, tá? Não é difícil, mas tem que ter o mínimo de preparo físico e precisa vir de sapatos fechados, absolutamente, de tênis. Se você tiver até aquelas botinhas feitas próprias pra fazer trilha, é o ideal aqui. Chegamos aqui nessa prainha. Agora o Paulo vai colocar o traje de banho e dá um pulinho dentro, né? Um mergulho? Muito frio. Fala pros brasileiros como é que tá aqui em pleno mês de agosto, pico do verão. É, muito frio. Estamos muito em alto, tá frio. Aqui no meio das montanhas, né? Aqui a dica, mesmo vindo no pico do verão em agosto, você vir coberto. Se vier fora do verão, mais ainda, porque faz frio, montanha, lago, é frio mesmo. Então não precisa vir com aquele casaco mais quentinho de todos, se não for inverno, né, outono. Mas é melhor você trazer uma coisinha a mais do que ficar sofrendo frio. Aí daqui, ó, saem pessoas e vão fazer trilhas aí no meio das montanhas mais longe do lago. Trilhas de horas e horas. Os italianos e os turistas estrangeiros aqui da Europa que vêm pra cá, no geral, gostam muito de fazer trilha. De fazer mesmo quatro, cinco, seis ou mais horas nas montanhas, caminhando, subindo e descendo. Eu não tenho esse físico. Aí as pessoas constroem essas montanhazinhas de pedra. Não sei porquê. Tá todo mundo fazendo aqui. Uma menina fazendo ali. Essas montanhazinhas de pedra, fica acumulando pedra. Mas isso, não tenho ideia do motivo. Se alguém souber aí, me fale. O Paulo tá dizendo que ele não tem certeza. Mas vamos pesquisar. Se essa informação estiver no vídeo, é porque pesquisamos e é verdade. Ele tava dizendo que parece que as pessoas fazem isso aqui. Porque não se sabe como, mas essas pedras, elas ficam em equilíbrio. Como você coloca, assim, mesmo que seja praticamente contra as leis da gravidade. Você diga assim, como? Como que essas pedras conseguem ficar acumuladas? Mas elas ficam. Eu vou filmar uma aqui de perto pra vocês verem, né? Já filmei outras. E é isso. Tem alguma coisa com a gravidade aqui dessas pedras que elas ficam no lugar mesmo improvavelmente. Ó, aí vocês dizem se acham que é fácil equilibrar desse jeito. Mas assim, as pessoas vêm e colocam e ficam. E dificilmente caem. Mistérios do Lago de Braz. Olha, se você estiver perguntando se tem banheiro, também tem. E é um euro pra vir. Então traga uma moeda. Porque se você vier só com um cartão ou com cédulas grandes, vai ficar mais difícil usar o banheiro. E é um euro pra vir. E é um euro pra vir. Olha que legal. Quando você aluga o barco, passeio de barco, você tem dois cartões postais. Eu escolhi esses dois. Que você pode escolher grátis, de cortesia. Olha aí, rapaz. Remador profissional. Você chama aquele que ganhou uma medalha de ouro do Brasil. Isso aqui é a medalha de lata. Medalha de lata na Itália, rapaz. E aí, meu amor, o que você está achando nesse passeio? Caçativo. Mas aí você vê uma coisa bonita e já faz exercício junto. Aí depois no restaurante, ó. Gostar o somente de primeira coisa. Não é assim? Está de férias, mas tem que cuidar. Começo. Está trabalhando também. Eu já pedi, eu já pedi pra remar. Eu quero remar. Ele não quer deixar. Está com vergonha se as pessoas verem a mulher remando no barco. Mas aqui não tem isso. Direitos iguais. Deixa aí nos comentários. Você também remaria nesse barco? Você que é menina? Você pegaria os remos? Essa aqui é a área do único restaurantezinho, lanchonete que tem. E os preços são mais altos, né? Porque essa região do Trentino é mesmo uma região mais cara. E como não tem muita escolha, né? Então se você vier pra comer aqui, já saiba que as coisas aqui custam um pouco mais do que em outros lugares. E é daqui do alto desse ponto onde a gente vê o cartão postal do Lago de Brás que eu dou um tchauzinho pra vocês. Até o próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Compartilhar também no seu Instagram pra mais pessoas verem. Ou mandar pra aquele amigo que pode se interessar por esse assunto. E se quiser também deixar uma sugestão pra mim aqui nos comentários. Ou diretamente lá no meu Instagram. Eu tô sempre falando com vocês por lá, pelo direct, pelos stories, tá bom? Então é isso. Obrigada mais uma vez. E até a próxima. E até a próxima. E aí